Olá Aventureiros, bem-vindos ao canal RPG Wonderloss. Logo daremos início a mais uma aventura. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, pois ajuda muito este mundo a ganhar vida. Deixe seu like antes que Goblins roubem sua algebeira e ative o sininho para não ser pego de surpresa por Trolls. Agora, vamos rolar iniciativa! Vocês lembram? O pior é quando fica presencial que fica, tipo, muito tempo sem jogar. Olha, a gente começou a jogar em 2016 e a gente teve 14 aventuras. 14? Caramba, hein! Então, vocês tiveram cinco dias livres, o que cada um fez? Ah, acho que eu fiquei... Deixa eu pensar... Não, não faz sentido eu voltar para... Ter voltado para a ordem. Eu tinha que ter pego a armadura do meu pai em casa e voltado lá. Bem lembrado. É, eu fiz isso, então. Tá, você foi para pegar a armadura que estava na sua cidade e voltar? É, a armadura e a espada. Calma aí, a gente saiu do esgoto? Saiu. Eu achei que ia ter uma treta, hein? Eu achei que ia ser bilado assim, né? A gente não ia explorar a parte norte? Não, já estava resolvido, já. Eita, tá bom. Vocês saíram do esgoto, os anões falaram que ia dar uma treta para você em cinco dias. A gente recebeu a grana, né? Recebeu pelos anões lá, o restante? Não. Não é, mas se o mago falou que não precisava... Não, ele ia dar recompensa no jantar. Não, no jantar a gente tem que levar uma emboscada para aquele gordinho forgado lá, porque ele é suspeito. É, quando ele aparecer sozinho, a gente tem alguma coisa de errado, com certeza. O que aconteceu foi o seguinte, vocês saíram, os anões falaram... É, se não aparecer mais nada, em cinco dias a gente vai servir um banquete para vocês. Putz! Não, tá bonito, filho, esse negócio de amarelo. Meu Deus, o Raul comeu arroz com cão e sujou toda a manga. Mas tá bom, é só o pijama. Aí, então, os anões falaram que ia dar um banquete para vocês. Então, vocês teriam cinco dias livres para fazer alguma coisa. Deixa eu ver quem está mal de beber. Beber o Nicóssios, provavelmente, ficou mais quietinho. A gente não recuperou tudo esses cinco dias? Em cinco dias, eles recuperaram cinco. Ah, tá. Tem uma galera aí que estava... Eu tenho que atualizar isso. O que eu fiz? Acho que você podia ter... Todo mundo ganhou cinco... Todo mundo ganhou cinco... Mais um que subiu de nível. Ô, Anderson. Oi. O Goku falou que voltou lá no templo, lá. Claro. E aprendeu a magia de teleportar. Ainda não. Você não aprendeu o Kaioken, que é mais útil? Mais uns 20 níveis. Não, porque... 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 Porque a gente tem que... 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 Chegaria para o lugar rapidinho. Mas você voltou no templo, então. Tá bom? Dá para ele aprender algum monte de magia lá no templo? Não. Não? Não, só quando o Fábio de nível. Ah... Ah, então vai, né? Não, mas... É... Eu fiquei com os anões lá para aprender um pouco da Forja Anã. E você acha que eles iam ensinar para o meio-elfo a Forja Anã? Foi uma missão? Ó, uma dúvida. Você vai lá com os anões para forçar eles a te ensinarem, né? O cara é caótico, pô. Ele não pediu por favor. Eu abdico do meu prêmio em dinheiro para aprender a Forja. Eu posso falar. Conversa com ele no jantar. Posso falar? Pode, claro. Tem algum caso para você a gente está com uma magia? Não, você está assim... Eu estou supondo que você está lá estudando e aprendendo. Então, quando você vira de nível, eu vou supor que você aprendeu. Então, nisso, você está treinando, está estudando. Bom, eu também não subi de nível, então eu não aprendi nada, né? Eu só restaurei cinco de vida e dormi cinco dias seguidos, foi isso? Não, você pode fazer qualquer outra coisa. Eu voltei no bar daquele cara lá de onde a gente entrou no esgoto. Lembra que eu falei que depois eu ia voltar lá? Eu tenho que cumprir minhas promessas. O Lua do Sol. Voltei lá de noite. Beleza. Então, o Kurgan ficou com os anões. O Torgas foi buscar a armadura dele. Do meu pai? Isso. O Goku foi para o templo. O Nikos fez o quê? Não sei. Voltou para ajudar o seu tio Goten. Ah, eu fui ajudar o Gogo, né? Tá, você ficou fazendo cadeado. Porque eu estava ficando na casa dele e tal. É, você não deu muita atenção por esses dias. O Sony fez o quê mesmo, Vinícius? Eu voltei e... Caralho, eu não fiquei cinco dias seguido no bar, né? Senão, os cinco de vida que eu ganhei, eu perdi. Eita, como é um bar bem podrinho, assim, que tomou alguma coisa... Não devia ter nenhuma cama no bar, nem se dormindo no bar, não. Cara, eu passei lá para dar um oi para ele numa noite, as outras quatro noites eu procurava... Era aquele bar que a gente entrou no esgoto? Era o bar que a gente entrou no esgoto? E a Ogaroba? Eu fui ajudar o Jon Snow e a Dan Nartager. Contra os caminhos. Não, não fala isso, menina. Ai, que final horrível. Ah, peraí, eu tenho que repor minhas flechas, né? Eu não sei nem quanto eu tenho na conta e quanto eu tenho de flecha ainda. Eu tenho que passar para repor flecha, repor... Não, beleza. Então, Torgas, você chegou na sua antiga cidade e tal, aí o pessoal te cumprimentou, assim, que bom que voltou, que bom, estávamos sentindo sua falta, vai ficar? Não, não, eu só vim pegar umas coisas do meu falecido pai e já estou de partida. Ah, tudo bem. O que a gente faz com a sua casa? Podem cuidar dela por mim. Aí chega um casal, assim, novinho, e fala... A gente pode morar lá por enquanto? Sim, não se esqueça que quando eu voltar eu vou cobrar. Mas a casa vai ficar vazia. Não temos dinheiro, só queremos um lugar para ficar. E ainda vão limpar a casa para você e você vai cobrar. Eu conheço eles? Conhece, você vai ter muita gente na cidade, seu pai era famoso. Então tudo bem, pode ficar lá e cuidar da minha casa. Aí que eu cobraria, hein? Depois eu vou estar tudo destruindo a casa. Vai virar um zumbinho. Só que você chega lá e te dá um estalo, assim, você não faz a menor ideia de onde está a armadura do seu pai. Você nunca viu a armadura do seu pai. Pode ser uma lenda. Não, porque eu via meu pai com a armadura, né? Não é possível. Você viu seu pai com a armadura, mas tipo umas duas vezes na vida. Porque ele desistiu da ordem, assim. Ele pegou e foi cuidar de vocês. Não estava na ordem. Não? Não estava na ordem. Vou procurar. Vou sair procurando, principalmente no quarto dele, assim. Vou revirar. Você não acha nada. Caramba. Procura alguma passagem secreta na casa. Rola uma inteligência aí. Vou falar com o melhor amigo dele, o dono do bar. Beleza. Você chega lá no bar. E daí? Torgas! Há quanto tempo! E aí? Qual que é o nome dele? William. E aí, Sr. William. Como o senhor está? Muito bem, toma. Já te enche o caneco de cerveja e dasta. Por conta da casa. Fico muito grato. Eu vim aqui para perguntar, já que o senhor era um grande amigo do meu pai. Um grande amigo. Sinto falta dele. O que aconteceu com a armadura da ordem que ele havia? Que ele tinha? Ah! É verdade. Ele me previneu disso. Só um instante. Ele vai, assim. Ele demora. Você toma o caneco de cerveja e demora ainda uma cota para voltar. Quando ele chega, ele traz um papiro, assim. Ele falou. Quando? Ele falou para mim. Quando meu filho vir procurar minha armadura, entregue isso a ele. Eu não sei ler. Então é só rabisco. Eu consigo entender alguma coisa? Você entende. Muito obrigado. Eu precisava mesmo disso. É o mapa? Não. Tem um negócio escrito. O que está escrito? Procure justi. Aí acaba o papiro, assim. Acaba. Muito bem. Foi o que ele havia dito para mim nas suas últimas palavras. E por que não ouviu? É que eu pensei que ele poderia ter guardado a armadura em algum outro lugar. Eu estou à procura do ajuste já, desde quando eu saía para as minhas aventuras. Mas deixa eu te falar uma coisa. Seu pai era um homem parrudão, assim. E você está bem fora de forma. Estou ficando, né? Vou ajustar essa armadura vai ficar muito caro. É mais fácil ajustar você. Eu vi o seu conselho. Muito obrigado pela sua... Eu, se fosse você, começaria o cavalo e voltava a pé de onde você veio. É bom? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado pelos conselhos, senhorinha. Já estou de partida. A gente se vê até quando eu retornar aqui. Ah, espera. Só um instante. Ele pega e volta com embrulho, assim, para você. Toma. Ele pediu para te dar isso também. Desembrulho. É uma baita espada. Dois e oito de dano. Quanto? Dois e oito. Nossa! Obrigado, senhorinha. Obrigado, senhorinha. Guardo ela e volto para a cidade. Tá, você chega lá, você vai fazer o quê? Já não passou. Quantos dias demora para eu ir e voltar? Um e meio. Não, um e meio para ir e um e meio para voltar demorou três dias. Tenho dois, então? Tenho dois. Ah, vou procurar o Kurga. Beleza. Ele estava com os anões. É, vou ficar lá com ele lá, já que é meu amigo. Beleza. Chega o dia do banquete. Quando vocês chegam lá... Quando os anões que trabalham no esgoto, construindo esgoto, falar para vocês que vai servir um banquete, vocês têm uma ideia. Quando vocês chegam lá, é outra coisa. Tem a mesa gigantesca. Tipo, tem dois porcos inteiros, a pururuca. Com aquela maçã vermelhinha na boca. Um monte de comida, um monte de doce. Aí vocês estão recebidos pelo Grunok. Quem que é esse mesmo? É o líder dele. Muito obrigado. Vocês ajudaram muito. Eu não sei o que vocês fizeram, mas aquelas malditas geleias foram embora. E ele coce no chão. Quase pega no pé do... Sony. Mas não foi de maldade, foi só... Perça do hábito. É. A gente não está mais interessado em quem roubou as barrinhas. A gente não está mais nem aí. O importante é que a gente vai voltar a trabalhar. E conseguimos permissão para fazer nossas casas. Aqui a gente vai permanecer em Ágria. Que beleza. Que fomos úteis, né? É, que bom. Sente-se. Sirvam-se. E me conte. Como vocês conseguiram? A gente não estava conseguindo? Foi um trabalho aqui. Eu vi que vocês colocaram fogo em muita coisa. Eu estou sentado do lado de quem? Não sei. Você que sabe. Eu quero sussurrar para o cara mais próximo. Que barrinha que é essa que ele está falando? Eu não faço ideia. Eu só entrei no grupo e fui seguindo. Eu não tenho o contexto todo. O de ganhar. Então, aí o cara pega e te explica. É as barrinhas de fazer arma. É assim. Esse material é bem raro. Não tem no nosso reino. Mas tem aqui. Cavocano para fazer o esgoto. Nós achamos uma mina. E pegamos 20 barrinhas. Nós guardamos 15. Num baúzinho. E ficamos com 5. Distribuímos entre nós. Alguém colocou essa geleia no... Essa geleia no esgoto. Aí, quando nós fomos atacar, entrar no nosso acampamento e roubar a caixinha. Com 15. E desde então a geleia não foi embora. Nós contratamos esses aventureiros para procurar a caixinha. Só que eles acabaram sendo úteis para a gente de outra forma. Eles eliminaram as geleias que nós não estávamos conseguindo. Vocês, né? Agora eu entendi tudo. Então não. E eu ataco os dozes. Morrendo de vontade de comer nós. Tá. Você está comendo tudo aí. Ele pega assim. Bom, vocês não precisam mais ir atrás das barrinhas. Não tem mais importância. Mas peguem uma. Vale muito. Vale muito. Fica com o Goku. Beleza. Ele entrega para o Goku. Essa barrinha vale 200 peças de ouro. O Goku já... Nem é o mais rico e já tem 200. E aquele negócio. Vocês têm uma parte da lista daquela pessoa que copiou para fazer a arma mágica. Que é uma arma amaldiçoada. E uma barrinha dessa é um dos ingredientes que precisa. Eles abriram mão de achar o resto das barrinhas? É isso? Eles acharam. Eles querem ter uma vida tranquila. Está tudo resolvido já. Tá bom. Caraca, nem tinha tanta importância. Pergunta. Pode falar. Você conhece aquele baixinho forgado lá? Aprendiz de feiticeiro. Ele não está aí com a gente? Nilma. 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 O Nilma. Eu já estou bebendo. Ele chega. Oi! Cheguei. E aí, irmão? O doce. Ele toma o doce da mão do Sônia e começa a comer. Caraca. Que afruta. Ele te dá um tapinha nas costas. Eu tiro a mão da minha costa. Eu não conheço esse baixinho forgado aí, ó. Mas não é baixinho. Ele é alto. Ele é bem alto. Ele é alto? Eu achei que ele fosse baixinho e gordo. Caraca. Eu também achei que ele é baixinho e gordo. Não, não. Ele é gordo e alto. Ele é mais geladeirona. Ele é mais geladeirona. Tipo, ele é mais alto que o curga. Caramba. Eu sei que ele é baixinho. Eu nem lembro. A Rubi está com a gente? Tá. Então, de onde você... Ele está conversando com os anões, assim. Então, de onde você conhece esse Unilman? Esse daí, ó. Que pegou o doce do som. Ué, ele está com vocês, não tá? É. Ele salvou os gols das galéias com vocês. Eu lembro. Ele entrou e saiu com vocês. Ele nem entrou com a gente. Ele foi de grande ajuda. Assim como vocês também foram de grande ajuda. A gente tem que pegar esse Unilman. Aí, com a gente, ele realmente saiu. Agora, se ele entrou e estava com a capa de invisibilidade do Harry Potter, ele nunca tirou. Como assim? Ele não estava com vocês? Não, não. Não. Ele enganou você. Ele é estranho, cara. Espera aí, mas se ele entrou pelo outro lado e ninguém viu ele entrando pelo outro lado, esse cara que roubou as barrinhas. Com certeza. As barrinhas estão com ele. Aí, ele. Que barrinha? Aí, tio, você está caindo de paraquedas aqui? Você acha que ele acabou de chegar? Tem que chegar outra. Ele não está dando nem bola para você. Ele quer comer. Ele achou um gato. Eu não perdi. É o jeito que a gente tenta... Gente, eu tenho uma nova aventura para a gente. Você devia ir para o desenho da Dora Ventureira. Acho que a nossa transmissão por aqui não tem mais o que fazer por aqui. Vamos para as novas aventuras. A gente precisa seguir o Nilmo. Vamos. Alguém sabe onde mora esse cara? O Nilmo mora junto com o mestre dele, não é? É um mago que usa magia para cozinhar. É um mago bem poderoso. Bem poderoso, mas ele só usa magia para cozinhar. Então, não comendo o que ele vai fazer, não tem problema nenhum. Nesses cinco dias eu compreendia os anões a gente falar de novo. Não. Não? Não. Primeiro que ele fala que seu braço é muito fino. Ah, mas vontade não falta, pô. Fazer o quê? O que eles fazem? Os anões fazem o acordo com você. Não esquece que eu estava junto, hein? Beleza. Eu sou meio gordinho, né? Tenho o braço mais forte, né? Os anões falam que podem te ensinar se você ajudar eles a construir a vila deles. Como eu ajudaria a construir a vila deles? Carregando pedra. Fortalece os braços. Demoraria quanto tempo? Eu teria que parar de ser aventureiro e virar, tipo, meia par. Mais ou menos. Ou enquanto você está na vila, no bairro, você está ajudando. Eu ajudo enquanto a gente vai por lá, fazer o quê? Beleza. Aí o Torgas propõe uma nova aventura. Então, o que vocês acham? Eu preciso de uma ajuda. Eu preciso achar a tal da Justi que meu pai falou. Aquela tal de Justi que você fala para mim desde o começo, desde quando nos conhecemos. Pois, é. E agora foi confirmado, não só com a minha palavra, como uma última mensagem do meu pai para mim aqui. Eu mostro um pedaço de papel. Procure a Justi. Micócias, faz um teste de inteligência. Ele ouviu tudo certo? Micócias? Eu não estou te ouvindo. Oito? Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Está sem som. Seu microfone está na sua cabeça, não é por isso, não? Pode ser. Não está usando o microfone aí? Está sem som. Sem som. Foi do nada que ele estava com o áudio. Estava. Voltou. Está baixo, mas a gente escuta. Eu escuto, pelo menos. Todo mundo ou só o Anderson está na sua cabeça? Está baixo, mas a gente está na sua cabeça. Espera aí, deixa eu ver aqui. E agora, melhorou? Mesma coisa. Espera aí. Deve ter falado um bom. O cara recitou um discurso. O cara recitou um discurso. Está tipo o Paul Walsky Gump quando o cara recitou. Estava até triste já, mas eu não sei o que eu estou me guiando. Eu não achei que ele não estava falando nada. E aí, vamos para a aventura? Tipo, ele quieto, entendeu? Então. E sumiu de novo, Vinícius. Não está dando para ouvir nada. Nada. E agora? Agora foi. Está baixo? Está baixo. Está baixo, mas dá para ouvir. Está bom. Não é que estranho? Não é. Não é. Quanto você tirou? Oito. Oito. Passou. Você se lembra... Eu falei oito e você falou... Poxa. Vinícius, você se lembra que vocês não avisaram os homens ratos? Que o clã... Que o outro clã deles morreu, assim. Eu aviso os homens ratos, coitado. Agora ele está subindo. Vai ver que é porque ele está assim, com empatite. Subiu de novo, Nicola. Se é só. Parece aquele cara lá do Black Mirror, parece. Quem? Voltou? Vinícius, você se lembra daquele capítulo? Voltou? Voltou. Aham. A menina do cara que... Acho que é meu fone e eu estou usando a webcam aqui. Ai, Deus. Parece um... Aham. Então. Beleza. Eu aviso o pessoal, então, que a gente não... Beleza. Quem vai avisar os homens ratos? Eu aviso. Eu vou junto. Eu vou. A gente não tem muito o que fazer, né? Na verdade, tem. Eu estou só dando uma enrolada aí para ver se o pessoal lembra. Tá bom, então. Aí, vocês vão avisar os homens ratos. Vocês encontram lá o... Um deles, o Chisky. Aí, ele... E os primos? Conseguiu encontrar os primos? Estão todos mortos. Mas está brincando comigo. Que mensagem. Viraram o Chisky. Viraram o Chisky. Zumbi. Alto do Chisky. Eu não posso acreditar. Até o primo Kiki. Tu. Você tem certeza absoluta que o primo Kiki morreu? Quem é o primo Kiki? Provavelmente. O primo Kiki... O primo Kiki estava lá e eu não vi não. O primo Kiki é um que tinha um bonezinho. Ele tinha essa besta? Ele era um rato? Não. É, morreu. Ele era. Era um homem rato. O primo Kiki. Então, virou o Zumbi. Mas tinha um pouco. Podem ser que eles tenham saído de lá. Mas aquele clã de há pouco. Era 10, 15 pessoas só. O primo Kiki. Eu vou continuar que a gente matou. E eles morreram ainda umas três vezes. Eles viraram o Zumbi. A gente matou o Zumbi. E alguns ainda pegaram fogo. O primo Kiki que cai uma lágrima sem mim. Mas a gente trouxe um queijo aqui para você. É, eu tenho esse pedaço de queijo ainda. Ah, então tá bom. Para compensar a morte da sua família inteira. A gente tem que ter uma flechada na cabeça de um dos dois deles. O Miki falou para avisar vocês. Estou procurando vocês aí na cidade. Quem é o Miki? O Miki, meu primo. É o irmão do Stuart. Ele não tinha virado o Zumbi? Não, meu primo mora aqui comigo. E o que ele está procurando a gente? Não, não. Estão procurando vocês na cidade. Ele pediu para avisar vocês. Quem está procurando a gente na cidade? Ah, os caras armados aí. Ah, espera que não seja aquela mulher gato lá. Se for aquela mulher gata. Que destruiu meu escudo com uma porrada. Destruiu todas as viagens. São humanos? São humanos? Aí ele pega e explica para vocês assim. Homens gatos não existem. Ah, tá bom. Eu também achava que homem rato não existia. Ah, mas nós existe. Ó, vocês, homem rato, vocês fiquem espertos aí, hein? Que os anões vão construir vila aqui, hein? Aí vai dar ruim para vocês, hein? Não é nada. Os anões são trouxas. Não encontram a gente não. Eles são espertos. Beleza. Trouxa não, hein, meu? Trouxa não, hein? Estão trouxas, tá não, aí? Ah, não é isso aí, não, hein? Você é louco, meu? Ó, por que esses caras não falaram, né? Por que que estavam atrás da gente, né? Quando a gente invadiu a casa lá da... Não. Simplesmente estão atrás. Estão atrás de vocês. Essa galera está atrás de vocês há muito tempo já? Já aconteceu alguns atentados? Não, foi lá na casa da Ruby e depois foi no... Na cidade lá, que também teve, né? A Ruby não sabe por que que eles estavam na casa. Ó, eu vou fazer xixi, tá bom? Tá bom. O povo vai fazer xixi. Não, mas é de verdade. É de verdade. Beleza, o que acontece é o seguinte. Estavam atrás de vocês, a Ruby, ela foi para ajudar os anões só. Ela não sabe por que estavam na casa dela, não sabe. Não sei nem ideia. Mas como é que eles sabiam que a gente estava lá na casa dela também, né? Eu acho que foi o Nilma. Ela está lá comendo doce, vocês podem perguntar para ela. Eu vou perguntar para o Nilma. Ô, Nilma, sabe por que tem gente procurando atrás dela? Por que tem gente atrás da gente? É claro que eu sei, todo mundo sabe. Por quê? Porque você está com aquele pedaço de papel e com a mochila lá da... Da maga que estava na estalagem. A mochila está com quem mesmo? A mochila está com o corda. Está com um pedaço de papel. É, que a gente entregou para... Um pergaminho de um item maldito. É. Como que era o nome da maga do... Ia. Como vocês conseguiram isso? A gente achou aqui no... Nós todos investigávamos os homens. Vocês saíram contando isso para todo mundo? Por isso que eles sabem, todo mundo sabe? Para falar a verdade, poucas pessoas sabem. A Bia, o Bobô, a Rubi e a Bia. E o dono da estalagem, e o outro que trabalhava na estalagem, e o outro que trabalhava na taverna, que falou com o pessoal da estalagem. E vocês pilaram com a mochila pelo centro boêmio inteiro. Foi isso. É, todo mundo sabe. Pouca gente sabe. O Nilma sabe. Eles querem matar a gente? Está perguntando para o Homem Rato? Não, perguntou para o Nilma. Para o Nilma. É, sei lá o que eles querem. Eu acho que é mais fácil a gente ir atrás deles. Eu estou com vocês, viu? Eu estou com vocês. Podem contar com a minha varinha. Ele pega a varinha, assim, que tem uma estrelinha na ponta. É verdade, a varinha dele. Pode contar. Pode contar. Tá, se eu precisar de você, eu faço o quê? Eu canto, jogo uma flecha para cima, dou um grito. Eu vou estar sempre com vocês, a partir de agora. Pode deixar. Que maravilha. Ô, Nilma. Mas e seu mestre? Você vai abandonar o seu mestre? Não, ele falou para eu sair em missão. Ele falou para eu ficar os dois meses em missão e depois voltar. Nilma, como você entrou aqui? Nem o mestre aguenta. No esgoto, sem que a gente percebesse. Como você entrou? Quando a gente terminou, você estava aqui. O que você está fazendo aqui? Eu entrei por aquela porta que os dois entraram e saíram agora. Quem? Pela porta aqui, ó. Mas para entrar pela porta tem que passar pelos túneis. Como que você não passou pelos túneis? Mas eu passei pelos túneis. Tropecei, caí, fiz esse machucado. Ainda está uma mancha roxa. Fiz esse machucado. O que eu achei vocês? Você é bem mané mesmo, né? Eu sou um dos magos mais poderosos desse reino. Tá, tá. Nilma. Eu sou Deus. Eu sou Deus. Então você tem que descobrir o que esses homens querem com a gente. Aí ele já falou a mochila, né? Qual que é a sua missão desses dois meses aí? É só umas feiras, seu mestre? Meu mestre falou. Meu mestre falou. Procure uma missão e resolve dois meses. Já sei, Nilma. Uma missão pra você. Pode falar. Achar ajuste pra mim. Quem é ajuste? Isso. Isso mesmo. Você não sabe nenhum. Aí ele fala. Peraí. Eu vou encontrar. Mora aqui? Não faço ideia. Eu já passei por várias cidades procurando esse ajuste e não consegui encontrar. Mas o líder dos paladinos, ele sabe quem que é ajuste. É certeza que é uma pessoa isso? Não é um item, alguma coisa que chama ajuste? A gente sabe se é uma pessoa ou não, né? É. Ou é justiça. A gente tem a justiça. É. Estava meio rabiscado no final, como se tivesse acabado o time. Na verdade, o Ulrich falou pro Torgas que Justi era uma amiga do time. E o pai dele. É. Porque ele estava numa missão, numa vila próxima. Ai, não lembrava não. Ele era justiça. Então, tá ambíguo, né? Não, mas ó. No papelzinho aqui, ó. Tá escrito assim, ó. Fique com ajuste. Mas o papelzinho acaba. Bom, mas a última palavra dele também foi essa. Ele falou assim. Sempre fique com ajuste. E morreu. Tem certeza que não era de se ajustar? Não. Tem certeza que é essa ajuste que eu tenho que procurar. Fique com ajuste. Fique com ajuste. Três pontinhos. Tá. Aí o Nilma chega. E quem vai comigo? Eu vou com você. O cura vai comigo. Eu vou pegar aquela bestinha de homem rato que eu peguei. Eu vou entregar para o Nicóssios para ele se arriscar menos nas missões. Aí depois da ficha vocês trocam o item. É. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto